...em alto e bom som, que o Cuca, o Henrique, o Eduardo e o Fernando foram condenados por estupro. Eles não foram. A gente não pode reproduzir uma matéria de um jornal, à época, falando sobre identificação de esperma, sendo que não existia exame de DNA, gente. Não existia. Era uma tecnologia de 1985. Existe identificação de esperma na polícia técnica científica desde a década de 40. Você consegue detectar que existe, você consegue detectar, eventualmente, um tipo sanguíneo da pessoa. Mas exame de DNA só se for a máquina do tempo. Algumas coisas a gente precisa ter o mínimo de discernimento. A gente não pode repetir mentiras.